Gabriele continua internada no Hospital Materno Infantil em São Luís. A menina atropelada por uma van no último dia 5 já passou por quatro cirurgias e ainda não tem previsão de alta. Graças a Deus ela está estável, não precisa mais passar por nenhuma cirurgia. Hoje o médico que fez a cirurgia dela já descartou toda e qualquer possibilidade de uma quinta cirurgia. E graças a Deus ela está se recuperando muito bem. De acordo com a mãe da criança de 7 anos de idade, a menina convive com dores e com medo. Não é fácil uma mãe ver um filho ali naquela situação daquele leito com bastante dores e todo e qualquer procedimento que ela faz ela tem que ser a base de medicamentos. O caso registrado no residencial Nova Terra em São José de Ribamar provocou denúncias sobre a qualidade do transporte escolar e a falta da presença de monitores nos veículos. Além disso, um possível abuso de velocidade das vans que circulam na área também foi alvo de críticas. A delegada que investiga o caso diz que três testemunhas já foram ouvidas. Ela aguarda agora os laudos para dar prosseguimento às investigações. O procedimento dela já está bem avançado. Nós já solicitamos a perícia no local do crime, a perícia no veículo, já ouvimos testemunhas, o pai da vítima, solicitamos também o prontuário médico para saber a situação em que ela se encontrava no momento que foi encaminhada para o Hospital Socorrão. Então estamos aguardando as principais provas, que no caso são as perícias realizadas tanto no local quanto no veículo. Com base nela que nós poderemos analisar o interrogatório do acusado, que já foi feito, e a oitiva das demais testemunhas. O motorista da van prestou depoimento e alegou que não ofereceu socorro por medo de ser linchado. Ao que ele irá responder depende do estado de saúde da vítima. Dependendo da situação e também da situação em que a menor vai se encontrar no momento, ela se encontra fazendo cirurgias, é bastante lesionada, a situação da lesão dela é analisada com base no exame que ela fará, no exame de corpo de delito, e tudo isso vai ser com base no exame que ela vai fazer. Que aí definiremos se foi uma lesão grave, gravíssima, tudo vai depender do caminhar da situação, tanto da vítima quanto das demais provas. Obrigado.